O problema que temos aqui é o seguinte, temos uma função, neste caso a função logaritmo de x, cujo gráfico está representado aqui nesta linha azul, e queremos calcular a área da região definida pelo gráfico e pelo eixo do x no intervalo 1,3, portanto queremos calcular a área desta região aqui marcada. E uma abordagem que podemos fazer aqui é fazer um cálculo aproximado, ou seja, desenhamos estes dois retângulos, depois de dividirmos o intervalo em dois subintervalos iguais, de medida igual a 1, e calculamos a área destes dois retângulos, que nos dá uma aproximação para a área pretendida, uma aproximação por excesso, uma vez que calcula a mais estes pedaços de área relativamente à área da região que nós pretendemos. E este cálculo aproximado é feito calculando a área de cada retângulo e depois somando as suas áreas. Por exemplo, para este retângulo aqui, a área é o valor da função no ponto 2, que dá a altura deste retângulo aqui, multiplicado pela sua largura, que é 1. E isso é o que está indicado aqui nesta parcela. O valor da função em 2 multiplicado por 1. Depois, para este retângulo, calculamos o valor da função no ponto 3, que é a altura, e multiplicamos pela largura dele, que é 1. E isso é o que está indicado nesta parcela aqui. Dado que a função é a função logaritmo, aqui temos logaritmo de 2, aqui temos logaritmo de 3, e a soma destes dois logaritmos dá aproximadamente 1.80. Ora bem, nós sabemos que a área efetiva é um pouco menor do que esta, por razões que já vimos. E podemos melhorar este cálculo se, na nossa abordagem inicial, em vez de usarmos dois retângulos, usarmos 4. Por exemplo, se usarmos, em vez deste retângulo aqui, usarmos estes dois, e calculamos as suas áreas, esta soma, como podes ver, evitamos cometer este erro aqui. E o mesmo para este caso, se considerarmos aqui estes dois retângulos, e calcularmos as suas áreas, evitamos cometer este erro. Ora, fazer isto, então, corresponde a quê? A nós dividirmos o nosso intervalo em 4 subintervalos, iguais, portanto, cada um tendo a medida de 0.5. E agora, calculando as áreas dos quatro retângulos, em que a altura deste é o valor da função no ponto 3, que está aqui, a altura deste é o valor da função no ponto 2.5, que está aqui, e fazendo isto para os quatro retângulos, fazendo esta soma, obtemos a área de 1.56, que, como podes ver, é menor do que esta, mas ainda é maior do que a área pretendida, porque estamos a colocar aqui em excesso a área destas regiões. Ora bem, o valor exato desta área, ela pode obter-se calculando o integral da função logaritmo, portanto, da função que queremos calcular, cuja área a envolve, no intervalo 1.3. Portanto, temos aqui o intervalo 1.3, que é o nosso intervalo de integração, e indicamos o integral com os extremos de integração sendo os extremos no nosso intervalo, e a função integranda sendo a função ln. Nós podemos ver que uma primitiva de ln é esta função que aqui está, recorda que o cálculo deste integral procede calculando uma primitiva da função ln, e depois calculando-o nestes dois pontos, e subtraindo os valores obtidos, portanto, ficando com esta expressão. e podes verificar derivando esta expressão que a sua derivada vai dar ln, portanto, ela é uma primitiva da função ln, e agora é questão, como podes ver na continuação, de calcular o valor da expressão para x igual a 3, substituindo o x por 3, temos esta expressão que aqui está, e depois fazer o mesmo para o valor de x1, e calculando a expressão para x igual a 1 obtemos esta expressão que aqui está, e depois subtraindo esta subtração que aqui está, está aqui feita, e o valor dá aproximadamente 1.30, que é menor do que este que tínhamos obtido anteriormente. tchau, 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 tchau.